Música Fala galera, beleza? Quem tá falando é o João Gabriel E dessa vez a gente tá aqui pra jogar Minecraft Só que dessa vez A gente vai jogar Minecraft Bom, a gente vai tentar Sobre romper no Minecraft Música Vou beber aqui minha pinga Mentira galera, isso aqui não é pinga É Guaraná Música Só que antes da gente começar A jogar Minecraft Deixe seu like, se inscreva no canal Ativa o sininho de notificações Fala, eu acho que esse botão de andar Tá muito ruim, eu acho que vou fazer o sininho O meu amigo é Manoel Nybert E falando em Manoel Nybert Se inscreve no canal dele também A gente tá travando aqui um pouquinho Tem um toque Toma galera, eu vou dar um corte aqui rapidinho Pronto galera, o botão voltou do tamanho normal Ai galera, pra ficar igual do PC Eu vou fazer uma coisa Pro meu Minecraft ficar igual do PC Ah, é no vídeo Pronto galera, a gente coloca em clássico E a gente agora quebra madeira E a gente agora quebra madeira galera Finalmente E eu tô numa Na versão passada de Minecraft Só que tem itens nesses Os itens novos, sabe? Então vamos lá pegar Eu acho que uns packs aqui E eu preciso pegar só mais um tronco Ai galera, eu vi lá no YouTube Como que tira essa bolinha aqui do Minecraft Esse negócio aqui de andar Tá vendo? Que eu tô apertando pra andar E esse negócio aqui Eu aprendi Se vocês querem que eu faça isso Deixa o seu Puto com seu like Vamos pegar aqui algumas madeiras Vamos fazer aqui uma craft table Coloca Coloca Sou tão burro galera Que eu nem vi Aqui galera Desagacho Coloca Aqui Daí Daí a gente faz Gravetos Faz a picareta Ai eu não fiz galera Tô burro demais Tô burro demais Que eu tô Agora a gente precisa pegar pedra, galera Só que eu não sei onde é que tem pedra Tô com uma maçã aqui Ó, lá pro fundo tem pedra Lá tem pedra, galera Vamos lá pegar isso Quem tá aí? Olha, galera, a gente vai... Deve ser uma caverna isso aqui, né? Ah, deve ser uma caverna Vamos pegar aqui algumas pedras Galera, peguei... Galera, vou ter que usar aqui o negócio Ah, galera, vou ter que usar aqui o negócio Ah, galera, vou ter que usar aqui o negócio Ela já foi Já foi Vamos dar uma minerada aqui, cara Galera Eu vou tentar meio que ir pra superfície dessa caverna Já sei, galera, que negócio que eu vou usar Fiquem aí que eu vou dar um corte rapidinho Não vou demorar Galera, eu até tirei meu rosto aqui Mas eu consegui ali abrir um monte de lance Espera aí um pouquinho, galera E aí E aí E aí E aí E aí Galera Galera, pronto Eu já fui pro mapa Então vamos lá Você de qual time? O azul? Calma, galera O mais curioso É que Se eu pular aqui Dá uma pulada aqui E pular bem aqui É um monte de time Tá vendo? Então vamos lá Abrir umas lance Ah, galera Antes Eu Pra eu não perder meus itens, galera Vamos voltar então Vamos pegar aqui Ah, galera Ah, galera Na primeira eu já te vi alzar Sai, aranha Sai, aranha Aranha feia Vamos lá Vamos lá Vamos lá Um flipper Vamos abrir a outra Não tem de nada Mas Vamos continuar Sai, zumbido Feio Derrubei um E aí Ah, galera Ah, galera Ah, galera Ah, galera Ah, galera Amém. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Se inscreva no canal e tchau.